É bom tomar uma cachaçinha antes do almoço? É. Eu tomava, mas era bom. Abre o apetite. É bom tomar uma cachaçinha numa festinha, tomar um negocinho junto com os amigos? É. Só não pode exagerar. Só não pode ser um alcoólatra. Só não pode tomar todas. Querer tomar tudo de uma vez só. Esse é o problema do alcoólatra. Ele quer tomar tudo num dia só. Ele esquece que tem outro dia. Para ele é só aquele dia ali. Não é assim que funciona. Bebe menos. Bebe mais pouco. Você tem que ter consciência. A cachaça não vai desaparecer. Nunca acaba. Para que tomar bastante? Tomar metade? Vai diminuir a dose? Quem sabe você não consegue parar um dia. Certo? Boa sorte.